7 lugares proibidos secretamente gravados com um drone. Número 7. Torre Tesla, na Rússia. Distante cerca de 40 quilômetros a oeste de Moscou, uma estrutura gigantesca e futurista, chama atenção em meio a neve e aos pinheiros que compõem uma paisagem local. Ali, cientistas trabalham no centro de pesquisa de geradores de alta voltagem Marks e Tesla, baseada na tecnologia inventada por Nikola Tesla nos últimos anos do século XIX. A entrada para a terra é restrita, mas alguém poderia capturar algumas imagens das instalações com um drone. Até mesmo um raio elétrico de 200 metros de comprimento atingiu alguns metros de distância, o que mostra que a instalação ainda está ativa. Número 6. Área 51, Nevada. A base está localizada dentro do vasto campo de treinamento e teste de nevada da Força Aérea dos Estados Unidos. As histórias, especialmente aquelas relacionadas a avistamentos de OVNIs, cercaram a base da Força Aérea, chamada de Área 51, desde os anos 1950. Logo após Hans Faulkner, um homem curioso tirou as imagens deste drone em agosto de 2015. Avisos sem drone foram emitidos rapidamente, o que torna essas imagens ainda mais raras. Esta é uma área muito bem guardada. Número 5. Okuma Fukushima, Japão. O acidente nuclear de Fukushima da Ishii, foi um desastre nuclear ocorrido na central nuclear de Fukushima em 11 de março de 2011. A falha ocorreu quando a usina foi atingida por um tsunami provocado por um maremoto de magnitude 8.7. Mais de 150 mil pessoas em todo o país e 11.515 moradores de Okuma foram obrigados a evacuar suas casas devido ao tsunami e à crise nuclear. Okuma tornou-se uma cidade fantasma. A entrada para este local é restrita, a fim de evitar a contaminação em seres humanos. Mas algumas imagens foram capturadas graças a um drone. Número 4. Station de Energia Atômica de Crimea, Kazantip. A estação de energia atômica da Crimea estava em construção desde 1976, mas a instabilidade geológica fez com que o projeto fosse abandonado. Tornou-se um local de peregrinação para os amantes de paisagens pós-apocalípticas. Graças a um drone pode-se apreciar imagens de uma guerra pós-nuclear, e uma instalação fantasmagórica com sua infraestrutura completamente deteriorada. É uma usina nuclear na Crimea que foi abandonada em 1989, logo após o desastre de Chernobyl, a pior catástrofe nuclear da história. Número 3. Pripyat, na Ucrânia. Pripyat é uma cidade fantasma no norte da Ucrânia, perto da fronteira com a Bielorrússia. Próximo à cidade fica a central nuclear de Chernobyl, lugar onde ocorreu o maior acidente nuclear da história. A cidade documenta bem a era mais tardia da União Soviética, visto que os edifícios abandonados ainda contêm objetos desses tempos idos, como brinquedos e roupas. Os cientistas supõem que os elementos radioativos mais perigosos precisarão de 900 anos para atingir níveis que permitam ao ser humano voltar a habitar a zona. Um drone conseguiu capturar algumas imagens, onde não é aconselhável entrar. Número 2. Síria. A Guerra Civil Síria é um conflito interno, que começou como uma série de grandes protestos populares e progrediu para uma violenta revolta armada. A Guerra Civil Síria foi devastadora para os que foram pegos no fogo cruzado. Uma vez a terceira maior cidade da Síria, ONS foi virtualmente destruída após uma batalha de 4 anos entre o governo e a oposição, que matou milhares de pessoas e deixou a cidade em ruínas. Em 2016, mais da metade dos habitantes do país tiveram que fugir para os países vizinhos. E um drone capturou as imagens do que restou. Número 1. Cidade proibida. Pequim, China. Trey Hathcliffe foi capturado e deportado da China depois de captar estas imagens. A cidade proibida pode ser visitada em determinadas alturas, se comprarmos uma entrada. Mas voar sobre ela sem autorização prévia não é muito boa ideia. Este homem aprendeu da pior forma que é proibido tirar fotos do Palácio Imperial em Pequim, assim como da sede do governo chinês. Nem as imagens dos drones escapam a esta regra. Também a cidade proibida foi o Palácio Imperial Chinês da Dinastia Ming até o final da Dinastia Qing, e é considerado patrimônio da humanidade. É por isso que suas regras são tão rigorosas neste lugar. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma